O que se chama Karim Benzema? Estou aqui com a camisa do Manchester City e dois gols do Benzema. Vem acabando com o Chelsea e para mim é o melhor jogador do mundo na atualidade. Hoje Karim Benzema é o melhor jogador do mundo, dois belos gols de cabeça. Impressionante o que se chama Karim Benzema. Ele vem calando o estádio do Chelsea. Impressionante o que significa Karim Benzema. O Chelsea apático. Pênalti. Eu achei que agora foi pênalti a favor do Chelsea. Em tempo real aqui eu falei vou fazer um vídeo para a galera. Impressionante. Impressionante. Vou ver aqui se vai ter a confirmação de pênalti. Foi um choque. E ele caiu. Sentiu o pé do cara, bateu e caiu. O Casimiro falando para ele que não foi nada. Impressionante. Karim Benzema é impressionante. Vem jogando demais. 26 minutos ainda do primeiro tempo. 2x0 Real Madrid. E pode ter mais. Pode ter mais porque o time do Chelsea dá muito espaço para o time do Real Madrid. E é impressionante. Valeu galera. Tamo junto. Se inscreva aqui no canal. Deixe seu like. Participa. Quanto mais inscritos a gente tiver. Mais a gente vai representar vocês. E mais a gente vai trazer conteúdo para vocês. Beijo grande. Se tiver mais alguma novidade sobre o jogo. A gente corre e vem em forma para vocês. Abraço. Tamo junto. Show. Fui. E por isso.